Boa noite. Páscoa é tempo de pensar naquele que se sacrificou para nos salvar. Hoje vamos conhecer um pouco daquele que se sacrificou. De onde veio? Como nasceu? Como cresceu? E o que fez o salvador Gideon Jura? Hoje no Café com o Magic Repórter. Gideon Jura nasceu Kiteon Iora em Acros, no plano de Teros. Não conheceu seu pai e sua mãe morreu. Ele se juntou com outros jovens em uma gangue que ficou conhecida como os subversivos de Kiteon. Muito idealista, Kiteon roubava dos ricos e mantinha para si apenas o necessário, dando o resto para os mais necessitados. Kiteon foi pego e mandado para a prisão. Lá ele encontrou Hixos, que viu que o garoto era diferente. Vendo seu potencial, ele decide reabilitá-lo, ensinando a hieromancia, a magia da lei e da ordem. Hixos percebeu que Kiteon era um planewalker, assim como seu antigo professor. Hixos ensinou a Kiteon o que sabia sobre ser um planenauta. Kiteon passou quatro anos na prisão, até que Colophon, a fortaleza central e sede do poder de Acros, foi atacado por Arpias e Ciclopes. Hixos libertou os prisioneiros para que ajudassem no combate e na defesa de Colophon. Kiteon salvou o dia, liderando os subversivos e ajudando com os poderes que aprendera. Depois disso, o deus do sol, Eliode, escolheu Kiteon como seu campeão e o enviou para derrotar o titã de Erebus, o deus da morte. Usando a lança de Eliode e com a ajuda de sua tropa de subversivos, venceu o titã. Quando Erebus aparece no firmamento, Kiteon, cheio de soberba e autoconfiança, arremessa a lança de Eliode na direção de Erebus. Erebus desvia facilmente a trajetória da lança com seu chicote. Gideon usa sua magia de indestrutibilidade, protegendo-se, e somente assim, do impacto da lança. Ainda soberbo, Kiteon chega a zombar de Erebus, mas em um instante vê que seus amigos estão mortos por sua culpa. A dor, o choque e a culpa pela morte de seus amigos fazem com que a centelha de Kiteon se acenda e que ele transplane para Bante, um fragmento do plano de Alara. Lá, as pessoas não conseguem pronunciar seu nome, Kiteon e Ora. Então ele começa a ser chamado como seria conhecido por grande parte do multiverso. Gideon jura. Lá, começa a treinar com cavaleiros e se torna um formidável soldado. Gideon viajou por diversos planos e participou de diversos momentos importantes. Esteve envolvido na saga do Fogo Purificador, onde no plano de regata conhece Chandra Nalar. E dentre idas e vindas, acabam tendo uma série de conflitos, até que Gideon retorna com Chandra e essa é condenada para ser entregue ao fogo. Gideon sente culpa, pois não sabia das intenções daqueles que a levariam ao fogo. Ele procura um jeito de ajudar Chandra e encontra relatos de pessoas que se entregaram ao fogo sem culpa e sobreviveram. Então Chandra admite seus erros para Gideon e se entrega ao fogo purificador, sobrevivendo ao processo. Chandra parte de regata, depois que Gideon diz que eles se encontrariam de novo. Em sua busca por Chandra, leva até o plano de Zendikar, onde Chandra havia ajudado acidentalmente a liberar os Eldrazi. Gideon ajuda a combater os Titãs Eldrazi e desesperadamente tenta pensar em um jeito de lutar contra eles. A única solução que chegou foi buscar ajuda em um grupo de planewalkers que havia ouvido sobre. Então Gideon vai para Ravnica e acaba se envolvendo na tensão entre as guildas, tentando lutar em dois frontes de batalhas diferentes, Ravnica e Zendikar. Gideon tenta persuadir Chandra para ajudar em Zendikar mais falha, então procura um novo pacto das guildas, Jace Bellarin, que havia descoberto que ele era um planewalker para ajudá-lo. Zendikar, com Jace, Nissa e Kyora, batalham em defender o Portão Marinho, onde o primeiro momento tem uma vitória, mas com a aproximação do Titã Eldrazi e o Lamog, são obrigados a traçar outro plano. Gideon acaba indo para o combate franco, corpo a corpo contra o Lamog, enquanto Nissa e Jace alinham uma rede de Eldrazi para prender o Lamog. O plano falha quando Obnixlis surge direcionando a energia dos Edros para reacender a sua centelha. Obnixlis conjura o Titã Eldrazi e Kuzilek para devastar ainda mais o plano. O Portão Marinho cai e os sobreviventes fogem. Obnixlis derrota Nissa, Jace e Gideon, e por um momento achou que este estava morto. Os três teriam morrido se não fosse a chegada de Chandra, que conseguiu atacar e ferir Obnixlis, libertando os outros e assim obrigando Obnixlis a fugir de Zendikar. Os quatro Planewalkers percebem que estavam indefesos contra um grande ameaça sozinho, mas podiam se opor a qualquer força do multiverso, trabalhando juntos. Assim eles fazem o juramento de ficar juntos e enfrentar as ameaças, e os sentinelas foram criados. O Planewalker é o ser que pode fugir de qualquer ameaça do multiverso, mas ele também pode escolher ficar. Junto eles conseguem não só trazer a projeção dos Titãs, mas sua forma física e tirar sua indestrutibilidade e matar os Eldrazi, contrariando as orientações de Ugin. Gideon também batalhou em Innistrad contra a devastação de Enraku. Durante a influência de Enraku na mente dos sentinelas, Gideon se viu preso em uma cena onde confrontava Erebus, e esse lhe perguntava qual era o seu maior desejo, enquanto matava seus novos amigos. Gideon respondeu que queria salvar e proteger as pessoas, mas Erebus disse que ele mentia, depois disse que queria matá-lo, e de novo Erebus disse que era mentira. Com a ajuda de Liliana Vance e o Véu Metálico, e a combinação de forças de Nissa e Tamil, Enraku é selada na lua de Innistrad. Em Kaladesh, Gideon ajudou os renegados contra o consulado, conheceu Ajane Jubadouro, que se juntou aos Sentinelas e protegeu Chandra dentro do Tóptero, a esperança de Girapur, que destruiu a Ponte Planar. Em Amonkete se maravilhou com os deuses, principalmente com Oquetra, chegando a participar das provas dos deuses, mas se decepcionou durante a prova da ambição. Gideon prometeu ajudar Samut e acabou salvando Dijuru, de ser sacrificado por Razoretti. Nesse momento, Razoretti profetizou que ele iria morrer pelas mãos de um deus e o advertiu de que ele não era um. Durante a hora da devastação, no confronto com Nicobolas, os Sentinelas foram derrotados pelo dragão. Gideon não conseguiu fazer nada contra o dragão, apenas ser arremessado contra a parede repetidas vezes. Antes de derrotá-lo, Nicobolas diz a Gideon, eu poderia matar você, Gideon, a qualquer hora que eu quisesse, mas eu tenho a suspeita de que você não se importa em morrer, já que você brinca com esse descuido todo com a própria vida, e com a vida dos outros. Não, é muito melhor que você sobreviva hoje, para saber como você é patético, como foi inútil, e melhor ainda, como eu não ligo. Te dou a escolha, fique e morra, ou vá e viva. Eu fico contente de qualquer modo. Gideon ficou chocado ao perceber que uma parte dele queria muito ficar. Ficar e não sentir mais a culpa de ter perdido Draços, Olexo e todos os outros subversivos. Todos que ele vir a morrer em Zendikar, ele não queria ver a morte em suas mãos. Ele podia apenas se deixar ir. Imagens perturbadoras inundaram sua cabeça. Draços encarando e cuspindo a palavra covarde. Érabos se assomando à sua frente e a risada do Deus da Morte chacoalhando em sua mente. Sim, covarde, venha ao meu reino. Xanda gritando com ele, traidor. Ele podia ficar e morrer. Ou ele podia ir e viver. E aprender e lutar. Nicol Bolas não acreditava que a escolha de Gideon importaria. No fim, foi a indiferença do dragão que firmou sua decisão. Ele provaria que o dragão estava errado. Com a sua vontade, ele levou seu corpo para as eternidades cegas. E o buraco que o dragão deixou em seu ombro era apenas o ferimento mais visível que ele carregava consigo. Ferido no ombro pelas garras de Nicol Bolas, sem o seu sural, Gideon chega à sua jornada em Dominária. Onde desenvolve uma amizade e uma empatia genuína por Liliana Vess. Ajudando-a a derrotar o irmão, Jossu, que havia se tornado um Lich. E a derrotar Belzenlok, o último do contrato de Liliana e o culpado por transformar o irmão. Ao transplanar para Dominária, Jace usa Gideon como farol. E de posse da Black Blade, parte para Ravnica a fim de derrotar o dragão Nicol Bolas. Ao perceber que Liliana não foi com eles, Gideon deseja a ela sorte e que ela saiba o que está fazendo. Em Ravnica, durante a Guerra da Centelha, Gideon é uma das grandes forças e a última esperança. Toda Ravnica unida para derrotar o agora dragão-deus Nicol Bolas. Com a ajuda, ele consegue se infiltrar na Cidadela de Bolas. O plano é simples. Montado em um Pegaso, chegar perto do dragão e matá-lo com a Black Blade. Você daria a vida para salvar o mundo? Murmurou Gideon ao Pegaso. Pegaso relinchou e abriu as suas poderosas asas. Montado no Pegaso, vislumbrou Oquetra, agora uma deusa eternizada. Essa atira uma flecha contra ele, atingindo o Pegaso. Gideon cai no vazio, mas é pego no ar pelo demônio Parunháquidos. Ninguém jamais montará em mim de novo, Gideon. Não espere nenhum favor, disse Háquidos. Gideon solta contra Nicol Bolas, o deus dragão, mas infelizmente o dragão repele o seu ataque. O herói com uma espada mágica mata o dragão? Não desta vez, disse Nicol Bolas. Gideon cai no chão. Liliana ordena que o seu exército de Eternos acabe com ele. Então Liliana lembra daquelas crianças. Liliana recorda de tudo que viver até aqui. Do seu irmão e da sua busca por escapar da morte. Não, sua busca por conquistar a liberdade. A troco de quê? Cair nas garras de um dragão tirano e cruel? Basta. Minha vida pode ser tomada, mas ao menos serei livre para escolher meu próprio destino. A liberdade vale o preço. Liliana direciona os Eternos contra Nicol Bolas. O dragão e deus exerce o poder do contrato quebrado e a vida de Liliana começa a ser tomada. Para sua surpresa, não coube a ela pagar o preço pela traição. Gideon segura os ombros de Liliana e absorve o dano causado pelo contrato demoníaco. Tendo sua vida levada no lugar de Liliana, num último sacrifício. Liliana tomou as redes do vasto exército de Nicol Bolas, rangendo os dentes por trás do véu metálico. E parte para confrontar o dragão. Quando se governa pelo medo, sua maior fraqueza é alguém que não tenha mais medo. Gideon não teve medo e agora ela não tinha mais medo. Durante o confronto, o véu metálico foi destruído. Liliana sussurra ao restante das consciências de Bontu e Oketra, as deusas eternizadas. Vocês são deusas. Ele é o usurpador. Vocês sabem o que fazer. As deusas partem para cima do dragão e utilizam nele a habilidade dos eternos de extrair centelhas. Nicol Bolas é exilado para o reino de meditação. Seus chifres não estão mais no horizonte. São outros os chifres. São os chifres do seu irmão, o Gim. Os dragões dão a si os próprios nomes. Os irmãos de Nicol e o Gim tinham nomes duplos, mas os dois apenas nomes simples porque os dois eram metade de um ser só. Nicol se deu o nome de Bolas e matou seu irmão, o Gim, duas vezes. O Gim tira os nomes do irmão. Agora, o que for o dragão deus não tem mais nome. Não tem mais centelha. Não tem mais sequer um veio de magia em si. Depois de milênios planejando a vitória, agora o deus dragão tinha a eternidade para contemplar a sua derrota. O reino de meditação se tornara de novo o reino do aprisionamento. Ele não poderia ser nunca mais conjurado ou invocado, e o Gim ficaria lá para garantir isso. Uma das maiores ameaças do multiverso fora vencido. Isso não seria possível sem Gideon Jura, que se sacrificou por nós, e que ressuscitou de alguma forma no submundo de Teros, onde pôde encontrar seus amigos e conquistar sua comovente redenção. Que tem e ora conhecer a guerra todos os dias de sua vida. Agora, enfim, ele conhece a paz. Descanse em paz. Devido ao seu exemplo, nós iremos nos manter vigilantes. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Se você curtiu, deixe o seu curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Compartilhe com seus amigos. E se você quiser e puder, você pode nos apoiar no Catarse. Acesse catarse.me barra café com magic. Nossos primeiros cátaros já estão participando do grupo exclusivo de WhatsApp. Também estão concorrendo a vários prêmios. Acesse e confira. Muito obrigado Anderson Cunha e Rocha. Ricardo Ritoshi Miada. Marcos Santos, do canal Evocando. Lucas, do Magic Pauper BR. E Rafael Sais, do formato Farfam. Muitíssimo obrigado. Faça parte desse grupo você também. Acesse catarse.me barra café com magic. Conexito.me barra café com magic. E aí